. Achávamos que eras muito a malzão, não era? Está bem, estávamos a falar de Rock in Rio, vais até lá? Não vais? Sim, queria ver se ia até lá, queria ver se ia no dia de Arcade Fire. Também tenho interesse em ver o Justin Timorlake, confesso. É brutal ao vivo, já ouvi uma vez ao vivo e é incrível. Pessoal, para vocês que já se estão a preparar então para ir ao Rock in Rio, nós temos novidades da eletrónica para vocês. É verdade, o line-up já está confirmado e conta com nomes como DJ Vibe, Rui Vargas, Tiga, Frivolous, Octopus e ainda os míticos underground Sound of Lizard. Para quem não o conhece. Porquê míticos? Porquê míticos? Olha, Rui da Silva, DJ Vibe, fazia um parque. Lembras-te do Rui da Silva? Aquela música Touch me in the morning. Eu sei que tu andavas no clube toda doidona. Doidona. Touch me in the morning. Diz-me que não acabavas na piscina. Diz-me que acabavas na piscina no clube. Eu não acabava na piscina porque era uma menina bem comportada. Já ao vivo ou descobri que era daqueles palhacinhos que estava sempre molhado dentro da piscina no algarve. Not true, not true. E eu sei porque eu vi. A Maria diz, ah eu era uma menina muito bem comportada. Era, era. Na coluna. Touch me in the morning. Pronto. Mas foi também revelado que o palco em si vá, para quem gosta de dizer, ah e tal eu vou ali à tenda eletrónica. Não, meus amigos. Errado. Porque não há tenda. Não há não. Fail. Há sim tenda. Há tenda. Há tenda. Não se preocupem com a tenda. Há uma tenda que tem um aspecto de uma aranha robótica futurista. onde o DJ se encontra ao centro. É verdade, estando rodeado de público por todos os lados. Mas não é uma tenda. Olha, olha aqui, vês? Se estamos ao ar livre, não é uma tenda. Olha, fifty-fifty. Porque ela ainda não foi o Rock in Rio e já está cheio. É porque eles foram buscar o do Brasil. Olha, sabe o que é que eu vos digo? Isto é bom ter o aspecto de uma aranha. Porque o pessoal normalmente está na tenda eletrónica, está tipo óculos escuros, óculos escuros, garrafa de água, tipo Uh, estou a ver uma aranha, chaval. Não, é mesmo uma aranha. É mesmo, é própria. Está tranquilo. Ela lá está. Mas olha, há claro muitos DJs e para quem apoia a cena Tuga, vocês vão gostar de saber que no dia 29 de maio o line-up é totalmente da responsabilidade de artistas portugueses. Nice. O espaço da eletrónica vai funcionar todos os dias do festival das 22 às 4 da manhã. Só para duros. Só para duros. Só para duros. Faz lá um gestinho da aranha que fizeste hoje de manhã. A aranha. Era assim. O Edward disse-me assim Sabes que a eletrónica agora é uma aranha? Mas isto é um louvo a Deus. É um bocado estranho. Isto é um louvo a Deus, não uma aranha. Olha, já sei que gostas de filmes e és muito geek e não sei quê. É verdade. Mas esta notícia não fui ao que gostei. Foste, foste. Não, não fui. Foste, foste. Acaba de ser publicada a primeira foto de Ben Affleck como o novo Batman e a Maria não se calou com isto a manhã toda. Não me calei porque eu não curto Ben Affleck. É. Percebes? Eu não curto. Com patatas ou com arroz? Só com arroz é que lá vai. Depois de todas as polémicas e de toda a gente ter refilado com a escolha do ator para este papel. Pessoal, já não há mesmo voto a dar. O senhor já vestiu o fato, já filmou e já anda a tirar selfies ao lado do carro. É verdade, ele faz e tira. Não há voto. Não há voto. Pronto. É verdade. Mas atenção que não é só o fato que é novo. O Batmobile, o carro, também é novo. Digamos que é uma mistura dos carros antigos da saga todos juntos num. Portanto, vamos olhar para a foto e vamos fazer uma análise. Ok. Está bonito. Maria, o que é que tu tens a dizer das orelhas? Estão mais pequenas. Reduziu as orelhas. Um homem com orelhas pequenas, o que é que tu diz? Diz-me que não é um elfo. Portanto, é uma coisa que eu gosto. Vês? Para pontos. Mas a Maria estava aqui e ela tinha um problema qualquer com o Batman e com o seu ar pesado. Sim. Eu tenho um problema com esta postura do Batman porque isto não me convence. Porque ele parece que está assim cabisbaço, está tristinho. Caiu-lhe qualquer coisa mal no estômago. Olha a carinha dele. Imagina que tu és o Batman. Matam-te os pais. Se calhar passaste e comeste um kebab estragado. E depois ainda tens este fato que não dá para ir à casa de banho. Não, e este carro parece um submarino. Como é que o Batman vai à casa de banho? É só para dizer, irmão. Não vai. Não vai? Não vai. É um problema. Mas olha, este filme tem presença de outras personagens que palestam por lá. É verdade. Isto é uma sequela do Man of Steel com o título de Batman vs Superman. E conta ainda com a presença do super-homem e gosto muito deste termo. Da Mulher Maravilha. Que sou eu. Devia ser. Mas não. Tu és a Mulher Maravilha versão cantora de música popular. Eu quero ser tua. Eu quero ser tua. Estás preso? Tu não sabes, mas eu adoro música pimba. E devor, diz-nos quando é que isto chega às salas. O filme sai em maio de 2016. Ainda falta um bocadinho. Ainda falta imenso. Só. No próximo mês, quem espera um mês para dois anos. Olha, eu sei que tu não és fã, mas temos que falar sobre isto. Se vocês curtem o Family Guy e os Simpsons, então já devem estar a par. Que estes dois universos se vão cruzar. Pum, 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 pum. Pois é, a Fox vai lançar um episódio especial do Family Guy em que os Griffin vão dar um salto a Springfield e acabam amigos da famosa família amarela. Tão bom. Na sinopse foi revelado que o Homer dá as boas-vindas aos seus novos amigos albinos, como ele lhes chama, mas ainda não se tinham visto imagens até agora. Pois nós somos aqui no CC a pessoa cheia de conex. Fala por ti. E é o principal. Pois lá está, fala por mim. Eu é que tenho conex. Tu não tens conex. Tu tens bem conex. Já temos as primeiras imagens para vos mostrar. Portanto, bora ver. Mostra! Mostra! Estão todos contentes. Querem ver? Então vão ficar desildidos. Não temos filme. Só temos imagens. É só imagens. Eu prometi imagens. É só paradinhas. O que é que estará aqui a acontecer? Isto é só um preview. Portanto, Peter Griffin está a rebolar no chão e Homer não está feliz. O que é que está aqui? Isto é o tutorial de exercícios do João Paulo Sousa. É assim a rebolar. Que estupidez. Mas eu gosto desta. Olha, eles estão fofinhos. Os mais pequenos. Estão com a mesma roupa, já reparaste? Pois estão. Se calhar o Bart empresta a roupa ao Stewie ou assim. Partilham. São boi amigues. E vão andar de skate. Boi amigues skaters. Olha, sabemos que a Marge e a Lois vão pôr a conversa em dia e esquecer um bocado as leads da casa. A Lisa vai se tornar mentora da Meg. E o melhor de tudo vai acontecer. Não, esta parte eu gosto. O Stewie desenvolve uma obsessão pelo Bart. Quero ver como é que isto vai funcionar. Isto vai ser muito estranho. A Maria mal pode esperar para ver o Bebelord a andar de skate e a perseguir o culo do Bart. Já eu, confesso, nem por isso. Não valvo nada, por favor. Ah, adoro quando me tratas mal. Não sabes o que é que isto me faz. Para os mais viciados em jogos, andemos para a frente e principalmente jogos sem sentido no telemóvel, nós temos boas notícias. Pessoal, pessoal, atenção! O Flappy Bird vai voltar! Tan tan tan! Não! Sim! Não! É verdade. Sim! Isto é uma ótima notícia para pessoas como eu que não têm o jogo. Eu também não tenho o jogo. E isto, o que é que aconteceu? Isto veio-se a confirmar. O que aconteceu foi o que toda a gente disse. Que era, o jogo deixou de existir para criar um buzz à volta dele e agora volta. Exatamente. Bom, é aqueles que compraram telemóveis por 500 euros por trás do Flappy Bird. Burros! Nós temos tantas notícias dessas, do pessoal a comprar telemóveis por uma batelada de dinheiro só porque tinham um jogo, pá pum, o jogo vai voltar. Muito bom! Mas olha, vai voltar, mas um bocadinho diferente. Vai voltar com um modo multiplayer, que é fixe, porque vários jogadores vão poder jogar em tempo real para ver quem é que consegue a melhor votação. Se ter uma amiga a jogar Flappy Bird já é mau, então 15 a uma mesa de jantar, maravilhoso. Vai ser. Quando o jogo foi retirado, na altura em que o jogo foi retirado da net, o criador vietnamita estava a ganhar perto de 50 mil dólares por dia. Não é nada. Pineda, isto para mim é uma quinta-feira, lá está. Faço isso, pá, em quatro anos. E parece que ganhar tanto dinheiro desgastou o homem. Desgastou o homem porque isto é chato e ele precisou descansar. Por isso é que retirou o jogo. Pronto, tadinho. Portanto, o senhor já descansou, já está preparado para voltar a vir fazer dinheiro e o Flappy Bird volta então em Agosto. Tu ficaste feliz com isto, não foi? Eu fiquei feliz com isto, mas acho que a das duas, o mal já descansou, já está pobre, já estourou o dinheiro todo. Deve ter estourado tudo. Por mim está feito. Notícias. Out.